BLBT Acompanha a versão Tudo que cê quiser eu vou querer em dobro Só que as vezes eu gosto de fazer de bobo Igual cê gosta de pegar minhas amigas Igual peguei seu amigo só pra te dar o troco Tudo que cê quiser eu vou querer em dobro Só que as vezes eu gosto de fazer de bobo Igual cê gosta de pegar minhas amigas Igual peguei seu amigo só pra te dar o troco E não pode me ver no rolé, fica no pé, não sabe o que quer Me nega no Whats, mas fica bolado se pessoalmente vê outro do lado E não pode me ver no rolé, fica no pé, não sabe o que quer Me nega no Whats, mas fica bolado se pessoalmente vê outro do lado Assim ó, se mulher é complicada, cê já viu homem Que sente ciúme, se vê outro toma Na realidade já virou costume, mulher não divide e homem não assume Cês deve achar que o nosso amor de brincadeira Uma peça de roupa que troca se bate sujeira E a realidade de Gidea o troco, é que pra vocês isso é doideira E não pode me ver no rolé, fica no pé, não sabe o que quer Me nega no Whats, mas fica bolado se pessoalmente vê outro do lado E não pode me ver no rolé, fica no pé, não sabe o que quer Me nega no Whats, mas fica bolado se pessoalmente vê outro do lado Tudo que cê quiser eu vou querer em dobro, só que as vezes eu gosto de fazer de bobo Igual cê gosta de pegar minhas amigas, igual peguei seu amigo só pra te dar o troco Tudo que cê quiser eu vou querer em dobro, só que as vezes eu gosto de fazer de bobo Igual cê gosta de pegar minhas amigas, igual peguei seu amigo só pra te dar o troco E não pode me ver no rolé, fica no pé, não sabe o que quer Me nega no Whats, mas fica bolado se pessoalmente vê outro do lado E não pode me ver no rolé, fica no pé, não sabe o que quer Me nega no Whats, mas fica bolado se pessoalmente vê outro do lado Se mulher é complicada cê já viu o homem, que sente ciúme se vê outro toma Na realidade já vira o costume, mulher não divide e homem não assume Cês devem achar que o nosso amor de brincadeira Uma peça de roupa que troca cê bate sujeira E a realidade de Gideu é o troco É que pra você isso é doideira